Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Deise e é claro, você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Hospital de novo, gente, é, não tá fácil não, hein? Essa mãe aí tá passando um perrengue. Pois é, gente, a criança mais nova dela está novamente com essa intercorrência, né? E aí o povo tá tudo querendo saber o que tá acontecendo, gente, porque a última vez tem pouquíssimo tempo. Foi ainda na Páscoa, gente, é, não tem tanto tempo não, né? E a mãe e o pai estavam aí, gente, em uma viagem, é, foram numa segunda lua de mel, né, curti. E aí a criança ficou aos cuidados, né, de familiares e tudo, estava tudo bem, tudo muito bom, até acontecer isso novamente, né? E como eu disse, as pessoas estão querendo saber o que aconteceu. Bom, por enquanto está tudo indo ali, né, conforme o esperado. A criança já deu uma pequena melhora, mas, gente, a mãe ainda se encontra, né, preocupada, tendo em vista que não é a primeira vez e também, né, gente, tem pouco tempo desde a última vez. Então, é claro que está tendo muita preocupação. Estamos falando de Amanda Silva, gente, é, que inclusive deu uma sumida do YouTube e está mais no Instagram, né, gente? Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixe aqui embaixo nos comentários, o like é importante, compartilha. Até o próximo vídeo.